E aí gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Quem fala aqui é o Thiago Amaral, eu tenho 24 anos, eu estudo administração e eu comecei a fazer vídeo pro YouTube. É... agora. É, agora. Ai, nem sei o que eu faço. Fala galerinha, tudo bem com vocês? Comigo tá ótimo. Aqui começa mais um vídeo do Amaralski, no caso sou eu. É o seguinte, lembra que no último vídeo eu falei sobre os meus anos sem ser YouTuber? Lembra? Não. Eu vou te lembrar, assiste o vídeo passado que você vai ver o que eu tô falando. Então desde 2013 eu tenho investido um pouquinho nesse sonho de ser YouTuber. Eu tenho essa câmera com quem eu vos falo. Oi! E eu também tenho essa daqui, ó, que é da Sony, pra fazer vlog. Só que eu nunca usei. Mentira. Eu vou mostrar pra vocês que eu já usei sim. Eu tava vendo que quando eu recebi essa câmera, eu fiz um vlog com ela. Tentei fazer um vlog. Pois é, uma tentativa. E esse vídeo eu estou fazendo pra fazer, tipo, um react do que que eu fiz nesse primeiro vídeo. Dá pra entender? React do primeiro vídeo que não é oficial e vai se tornar agora. Não. Então, eu vou fazer o react desse vídeo. Eu só vi que eu tenho esse vídeo aqui nessa câmera, mas eu ainda não vi. Eu vou assistir junto com vocês. Olha que legal. Vai ser uma bosta. Mas vai ser muito legal também. Eu tenho que procurar esse vídeo porque eu tô cheio de vídeo aqui e eu não tô achando. Eu tô parecendo um barulho fazendo esse vídeo. Eu não tô achando. Peraí, eu acho que eu achei. Eu acho que eu achei. Não, não achei. Peraí. Alguns momentos depois. Achei. Ai, cara, o que que vai ser? Imagina, eu botar isso no YouTube pra passar mico. Que vergonha. Lá vai. Eu estou aqui mais um dia gravando. Eu estou testando a minha câmera. Até quando ela... Então, essa câmera, ela tem 30x, ou seja, tem 30x de zoom óptico. Ai, eu tô fazendo essa bosta aqui. Fala sério. Que vergonha. Muito bom. Tô todo feio. Todo feio pra cacete. Eu tenho mais um vídeo aqui. Que é de... 10 de... Março. 10 de março de 2016. Hoje é um dia muito especial. Por que especial? Porque minha câmera chegou. Então eu não tenho outro motivo de estar fazendo um vídeo aqui pra vocês. É, isso eu tenho que falar. A minha câmera, eu, quando eu comprei, ela veio pelos Correios. E demorou uma eternidade porque ficou preso lá em Curitiba. Cara, eu achei que eu já tinha perdido a minha câmera. Voltando ao vídeo. Vocês, né, vocês, será que tão me assistindo? Fazendo drama. Mas então, eu tô fazendo esse vídeo porque chegou e demorou pra cacete. Os Correios aqui no Rio de Janeiro, eles tão com um problema. Eles tão em... Entra. Não é desde hoje, hein. Demorou muito, muito mesmo pra chegar. Era um prazo de 6 dias úteis. Demorou quase 20. Pra ter noção, cara, como é que tá a situação aqui no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é cidade maravilhosa, mas em relação a Correios, não tem nada de bom. Tudo ruim. Teve até polícia. Aí eu moro em Jacarepaguá. Caraca, meu cabelo tá incomodando. Desde sempre, né? O cabelo incomoda. Assim, na... Na parte lá de distribuição, no setor de distribuição. Unidade de distribuição, né, Thiago? É... E... O preço que demorou. E eu tava triste pra cacete. Porque não chegou, não chegou. Quando é que vai chegar? Aí toda vez eu vi o rastreamento. Aí tava marcando lá e... Não tinha nenhum desenvolvimento. Não tinha nenhuma atualização. Aí eu reclamei com o fornecedor. E o fornecedor também tava falando que tava acompanhando e tal. Mas, graças a Deus, que ela chegou. Ela chegou e eu tô aqui usando ela pra falar com vocês. É... Assim, um aviso. Tô tremendo a câmera. Tô segurando ela. Cara, é engraçado. São três anos, mas parece que aconteceu muita coisa na minha vida. Eu continuo tendo essa cara de criança, mas parece que eu envelheci. Graças a Deus. Continuamos. Tô feliz, tô falando mesmo. E se tremer, vocês vão me entender o que eu tô falando. É... Um aviso porque... Como eu falei, eu faço administração. É... E eu tenho uma vida acadêmica. E mesmo eu gostando de fazer vídeos... É... Vídeos. Como fazer vídeos? Esse é o meu primeiro vídeo. Na verdade, não foi o primeiro vídeo. Tá sendo agora. De eu falar, caraca, poxa, eu vou fazer tal vídeo, tal dia, tal hora, entendeu? Porque eu estagio. É... E... Como eu tô iniciando a fazer minha monografia, né? Que é o meu TCC. Eu... Como eu chorava. Mas naquela época eu tava sofrido mesmo, cara. Talvez você não se veja alguns tais. Fazer... Deixa eu pausar aqui. Fazer uma monografia... Quem faz um TCC sabe que não é fácil. E eu tava num momento meio difícil. Porque eu tava meio sem criatividade. E eu... Realmente... Eu tava na merda. Voltando pro vídeo. Eu vou fazer um vídeo agora. Talvez eu faça. Mas eu não posso prometer. Mesmo gostando de fazer... Tá meio difícil. Porque a minha vida é bastante corrida, gente. Ah, tadinho. Tadinho. Muito corrida. Bastante corrida. É... Pra você ser alguém na vida. Não é fácil, filho. Não. Não é fácil. É verdade. Então... É isso. Que eu quero falar pra vocês. Tô feliz pra cacete. Ai. Mas... Eu tenho que me despedir agora. Porque eu preciso dormir. Amanhã é dia de trabalho. Então é isso. Beijo. Quando eu puder, eu faço outros vídeos. É nóis. Beijo. Bom. E depois de três anos... Tcharam. Tô eu aqui. Fazendo vídeo pra internet. Tô em vergonha. É... Três anos, Thiago. Três anos pra você fazer vídeo pra internet. É... Eu sei que esse vídeo não tem nada de engraçado. Mas era uma coisa que eu queria compartilhar com vocês. Porque... Cara, você tentar planejar uma coisa pra ficar maneiro não é fácil não. Fazer vídeo pra internet não é fácil não. Eu só queria mostrar aqui... Esse vídeo... Era da minha câmera. Né? Porque eu tenho essa Sony e eu tenho essa Samsung maravilhosa. Não sei se era pra falar. Né? Porque... Ah, ninguém me conhece, Thiago. Pelo amor de Deus. Vai ficar fazendo... É, merchan. Nem tá recebendo dinheiro por causa disso. Fala sério. Eu queria fazer o vídeo só pra mostrar que realmente... A gente não pode desistir dos nossos sonhos. Mesmo a gente tendo outras prioridades... Na nossa vida. Basicamente é isso que eu queria fazer. Bom... É o seguinte. Nos outros vídeos eu não falei do meu Instagram. Então... Se você gosta, segue lá no Instagram. Tem bando de foto maneira minha, entendeu? E eu não preciso nem falar aqui. Você tem que dar o seu joinha. Né? O like. Dar o seu comentário maroto. Porque eu adoro. E também, né? Compartilhar, né? Se você, né? Quiser fazer uma gradinha aqui. Um amiguinho. Né? Então é isso, gente. Um beijo. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tchau!